Precisamos de cota sim, para que o Brasil deixe de ser o segundo país do mundo mais desigual. Precisamos de cota sim, para combater o racismo estrutural. Ele, o racismo estrutural, está no olhar, nos gestos, na sociedade, em todos os lugares. Essa luta, meus amigos e minhas amigas, é de todos nós, negros, brancos, índios, quilombolas, refugiados, sociedade, poder público e setor privado.